Você não sabe a falta que você me faz. Eu sinto que o Iorgos me ama. Pra sempre. Querido pai, escrevo a bordo do Liberty. Partindo para a Grécia. Muito feliz ao lado de Iorgos. Um abraço dessa filha e irmã que os ama infinitamente. Com sorte, você é engravida. Eu não quero engravidar agora. Eu vou prestar à escola de Viena. Você tá um pouco chateada, né? Com a sua irmã, que fugiu. Minha irmã não fugiu. Ela foi viajar. Vai. Voltei. Eu cometi um erro. Eu quero falar com a minha irmã. Foi-se embora. Lá na Europa. Entrou na escola com que sempre sonhou. Que o Orylis nunca saiba que ela quis ter. O filme de Karim Ainus. Só tem certeza que ela não me marcou por aqui? Se ela estivesse aqui no Rio, certamente a gente teria se encontrado. Inspirado na vida de milhões de mulheres. Melhor não reclamar muito não, hein? Mulher como tu tinha que estar trabalhando em outro lugar, né? Quando eu toco, eu desapareço. Não desaparece. Desaparece! Não esquece essa tua irmã. Vai cuidar do teu filho. Precisa muito mais de ti. Tô pensando que é inteira uma mulher que morreu. Essa mulher morreu de cima. Querida irmã. Descobri o que é ser uma mulher sozinha nesse mundo. Não perco a esperança de que você volte ao Brasil. E que nos encontraremos. Por favor, não se esqueça de mim. Convido todos e todas para se emocionarem conosco nos nossos cinemas.